Fala galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre governadores que recorrem ao STF contra a lei que mudou ICMS sobre os preços do combustível, certo? Então já fique aí, já deixa aquele like, já se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Aí ó, você para na faixa, pra dar preferência a pessoa para na faixa, aí o condutor vai para e aí a pessoa vai e volta, entendeu? Se não tem certeza, não para, se não tem certeza se vai passar, se vai atravessar, a via não para na faixa, porque acaba atrapalhando o trânsito. Aí se a pessoa não para, é ruim. Voltando ao assunto, vamos falar para ali no posto para abastecer, ver de quanto é que está o preço da gasolina, né? E para trazer algumas, né? E só lembrando que isso não é nada que eu inventar não, viu pessoal? Isso é fato, isso é pesquisar aí, tá bom? Então vamos entrar aqui para ver de quanto é que está, deixa eu já vi lá, o preço. Está de 6,60. Oh, 7,60. E só lembrando que o reajuste passa a valer a partir de hoje, essa redução aí passa a valer a partir de hoje, que é o primeiro reset, né? E é lei, então vamos esperar o frentista, vem aqui me atender e me perguntar para ele, se essa diminuição foi a redução mesmo, ou se foi, né? Pergunta aí. E aí, sef? 50. Débito. Essa baixa que teve foi, essa baixa que teve foi a de emissões do ICMS, ou? Eu acho que era de hoje, foi. É débito. De 20 centavos? É, começava a vigorar hoje, a faixa de dia 1º. Aqui eles não baixaram igualzinho também. É, que são 20 centavos. Baixou 30, baixou 40, baixaram 10 anos, baixaram 40, 30. Cala de 8 reais. Ah, é. Aguardar um pouquinho aqui. E aí, pessoal, mas nem todos os caras inventam, né? Valeu. Valeu. Ou seja, você tem que pagar o preço dos autos de front e acabou. É isso que ele disse, que ele terminou. É. Isso não é que ele quer dizer isso, tem que pagar o que ele quer e pronto, né? Um absurdo. Um absurdo. É. É, 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 meus amigos, né? Brinquedo não, viu? Eu vou logo, né? Antes de mais nada, né? Antes de mostrar, de falar sobre os governadores. É que, que querem, né? Derrubar esse, esse projeto de lei aí. É, só falar aqui sobre as, uma comparação das notas, né? É, que como eu falei, é, todo o abastecimento eu peço a nota fiscal desde sempre. Não é só agora, não. Desde sempre. O pessoal aqui do posto que eu acabei de abastecer já sabe. Eu já tenho o CPF anotado pra facilitar, né? É, então já sabem que eu vou pedir a nota. Eu já entrego, ele já vai entrar. Todos os frentistas já sabem. É, então eu vou pegar aqui a nota mais antiga. Que é, olha que eu abasteço muito, viu? Que é a dos 10 dos 6. 10 dos 6. Essa nota aí. Que vocês estão vendo. Que ela, os tributos aproximados. É, ela não tem a porcentagem, mas aí é fácil vocês só somar aí. É, aqui tá fácil porque todas as notas é o mesmo valor. Então fica fácil. Tributos aproximados federais. Ó, essa nota aí é R$ 50,00. O tributo federais foi de R$ 5,70. O estadual de R$ 14,20. Né? R$ 5,70 federal e R$ 14,20 estadual. Certo? A nota do dia 10 dos 6 de 2022. Vamos pra próxima. Essa aí foi do dia 26. Né? Dia 26. Que... Aí já tá com... Já tá valendo. Já foi sancionado, na verdade. Tá valendo a partir de hoje. Mas foi sancionado. Mas foi sancionado. E aí os tributos federais já zerados. Né? Tributos federais já zerado. Zerado. E o estadual 14 e 20. O mesmo. Né? É... Vamos pra dia 28 dos 6. Dois dias depois. É... Tributos federais zerados. Tributo estadual 14 e 20. 14 e 20. 14 e 20. Né? Isso... Em relação a 50 reais. Mesmo valor. Então... Né? Fica fácil pra fazer. E... E essa de hoje. Né? Dia... Dia 1º de 7. Tributos federais zerados. E tributos estadual 14 e 20. Né? 14 e 20. Né? Ou seja... O tributo estadual não foi... Né? Ainda não foi... É... É... Dado. Esse desconto, né? Que é por lei. Que é por lei. É... Teve... Esse... Essa redução de 40 centavos. Provavelmente foi o valor do combustível aí. O valor... É... De... É... Foi da Petrobras ou... Enfim. Porque... Do ICMS não foi reduzido. Ainda. Né? E só lembrando que os... O governador... É... Contra... Né? Ele disse que é dinheiro da saúde e da educação. Ou seja... Você pode pagar gasolina... Oito reais. Né? Que aí... Isso vai pra saúde e pra educação. Sendo que você vai... Precisa do serviço de saúde e de educação. É... Uma merda, né? É uma merda. É... Oito reais. Mas aí se você... É... Pagar dois reais a menos. Aí você tá sendo... Tá... Tá afetando diretamente a saúde e a educação. Então... Enfim, né? E... Só lembrando que um desconto de... Um real no... Na... Nos combustíveis... É isso... É um efeito cascata. Assim quando... Quando... Quando aumenta, né? O combustível aumenta tudo. Então... Se diminui o combustível, a tendência é diminuir as outras coisas. Então... Um efeito de desflacionar. É... Por isso que é importante esse... Esse ato, né? É de desflacionar as outras coisas também. Inclusive a comida, né? É... O que incide nesses... Enfim... Mas o governador é contra, né? O governador da Bahia. O... O... Rui Costa. Ao qual eu votei pra esse governador e me arrependo amargamente, viu? Me arrependo. Porque na primeira eleição não votei, né? Fez... Aí ele foi e fez um bom... Uma boa gestão. Aí eu fui e votei na segunda. E aí... No primeiro ano já me arrependi. Porque foi um ano... Um desastre. Né? Um desastre. Então vamos lá. Né? É... 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 É algo que não dá pra... Nem pra entender. Né? Vamos... É... Descendo aqui, pegando essa estrada e conversando. Pra vocês terem uma ideia. Ó... Vou ler aqui pra vocês. Governadores de 11 estados apresentam nesta quarta-feira, dia 22, que foi lá atrás, uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, pedindo que o Tribunal considere inconstitucional a lei que mudou as regras de incidência do ICMS sobre combustíveis. A lei citada foi aprovada pelo Congresso neste ano e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em tentativa de reduzir o custo dos combustíveis. O cara não tá, tipo, fazendo algo inconstitucional pra... Pra prejudicar a população, não. Tá fazendo pra ajudar. Ah, é porque é próximo da política... Enfim... Né? Né? Tá fazendo algo pra ajudar. E não é pra ajudar uma pessoa. É o bem comum. É... Tantos outros... Não uma pessoa particularmente, mas todo mundo que precisa do transporte público. Quem tem carro e quem não tem. Porque quem não tem... Isso afeta diretamente o próprio alimento. Porque o agronegócio, que é quem produz o alimento... Os tanques das... As... Plantadeiras, enfim... Que precisa também. Isso afeta o preço. Né? Do alimento. Então, pagando menos... É... Vai... É... Assim esperamos, né? Né? Vai... Não vai se... Vai diminuir também o preço do alimento. E vai chegar pra gente um... Esperamos que o contribuinte final... Né? O consumidor final pague menos. Né? Além do estado... Do estado do nordeste também assinou a ação no supremo governador... Governador do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. Segundo os chefes de estado, o ICMS de combustível, petróleo, lubrificantes e energia responsável por quase 30% do valor arrecadado com o imposto. Portanto, a nova lei determina que energia elétrica, comunicações e transporte coletivo com essência e índices centrais. Nessa condição, os estados não podem cobrar taxa superior a alicota geral de ICMS de cerca de 17%. Né? Não pode cobrar mais que isso. É isso. Onde é que isso é inconstitucional e onde é que isso é ruim? É isso que eu não dá pra entender. Os governadores que acham que isso é ruim, pelo amor de Deus, tá sendo contra a população. E o pior é que tem muita gente que acha e concorda com um governador desse. É masoquismo. Né? É masoquismo isso. Pessoas que concordam com um governador desse. Né? É... É... Enfim, né? Esses são os governadores. Né? Entram na justiça. Os governadores que entram na justiça são do estado do Pernambuco, do Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, ou Rui Costa, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Ou seja, os governadores do Nordeste estão unidos contra nós todos. Né? Que massa, né? Estão unidos contra nós todos. Que é inconstitucional. Perdão. Aí vem falar que tá tirando o recurso da educação e da saúde. Né? Então, quando o combustível lá era 4 reais, 3,50, a educação não funcionava, não é? Porque, tipo, se cobrasse 30%, né? Digamos ali, 30% de 4 reais é bem menos do que cobrar 30%, do que cobrar até 20%, que é menos de 7, 8, né? Então, não tem lógica nenhuma. É... Gosta de confundir a mente do... Né? Das pessoas. Dizer aí com a falácia de que tá tirando dinheiro da saúde e da educação. Pelo amor de Deus. E a gente ter uma saúde e uma educação precária, né? O que fazem é uma prostituição da educação e da saúde. E isso aqui é a verdade. Né? Então, fica aqui minha indignação, meu repúdio contra essa... Esse ato aí que tá em... É... Diante do Supremo, né? Essa ação desses governadores, inclusive o da Bahia. Meu repúdio aqui, né? É... Então, foi isso o vídeo de hoje. Espero que não tenha sido muito... Né? Foi longo o vídeo, mas é isso aí. É só pra... É... Informar pra vocês. Então... Vamos pesquisar mais. Vamos... É... Nos informar mais. Pra não ser massa de manobra. Desses... Miseráveis ladrões. Beleza? Então foi isso. Tchau, tchau. Grande abraço. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se gostou do vídeo. Beleza? Deixe seu like. E compartilhe aí. Tá ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.